O ano mau começou e já tivemos não só esse, tivemos vários aumentos de combustíveis nos fins de 2017 e princípios de 2018, pelo menos uns dois ou três. Gasolina já passou de R$ 4,00 para muito tempo em muitas regiões aqui do interior. Em algumas cidades já também, rompeu a barreira dos R$ 3,00 o litro da garapa que vai no tanque de Corcel 2. Vamos ver se o povo está feliz com isso. O preço dos combustíveis tem oscilado tanto que está difícil acompanhar as mudanças. Cada dia um preço, então a gente ficou perdido. Sabe quanto está pagando pelo litro do etanol? Você sabe que eu nem sei. Cada dia que eu chego no posto eu fico assustado, que está demais, esse governo não tem jeito não. Logo no começo do ano, a Petrobras anunciou a primeira redução no preço da gasolina e do óleo diesel, mas a queda foi de apenas 0,1% nas refinarias e não chegou a ser repassada para os consumidores. Aí, o que parecia ser uma boa notícia, se transformou em frustração e revolta. Eu sei como é que esses caras fazem em Marília, porque se você vai para fora você acha combustível mais barato. Imposto de gasolina. Eles falam que é baixa e no outro dia sobe tudo. Está muito difícil, porque a gente que anda bastante, está muito difícil mesmo. De acordo com o Sincopetro, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, em 15 dias, o preço dos combustíveis foi reajustado cinco vezes. A maior alta foi feita na véspera do Réveillon, quando o litro da gasolina ficou 20 centavos mais caro e o etanol subiu 10 centavos por litro nas bombas. A partir de junho do ano passado, a Petrobras começou a fazer os reajustes baseado na cotação internacional do petróleo e na variação do câmbio. De junho para cá, nós temos 30% de reajuste na gasolina, 26,68% no óleo diesel. Isso causa uma grande revolta para o consumidor, para o revendedor, que ninguém consegue acompanhar. Então a gente tinha que indagar os administradores da Petrobras o porquê disso. O porquê se basear na cotação do petróleo internacional, sendo que nós produzimos, eu acho que, 80% do nosso petróleo. No site da Petrobras, existe um gráfico que ilustra bem como é feita a composição de preços ao consumidor. São valores de fabricação ou importação da gasolina que equivalem a 29%, além de impostos como ICMS, PIS e COFINS, e as margens de lucro da comercialização. Em Marília, o etanol é vendido em média R$ 2,89. A gasolina comum custa atualmente R$ 4,19 e o óleo diesel comum não sai por menos de R$ 3,29. Geralmente a Petrobras altera durante a semana, todos os dias, são seis reajustes semanais. Cinco aumenta e um diminui. E o que diminui ela anuncia, os que aumentam ela não anuncia. Então chega no fritar dos ovos no final da semana, acaba subindo o preço. E aí nós, quando recebemos combustível com preço novo, temos que repassar também. Não tem jeito.